Esse é o kit Razer D.Va, um kit exclusivo e com um zine todo inspirado na D.Va, que é o personagem do jogo Overwatch. A D.Va é uma ex-pro player que acabou usando as habilidades dela para pilotar um mecha de última geração junto com o exército coreano de exo-força móvel e ajudar na defesa do país e da sua cidade natal. No Hotz, eu sou a Men D.Va e em qualquer lugar ela está sempre usando esse headset gracinha, que é a marca registrada dela e é justamente por isso que o kit começa com esse headset Razer Mecha D.Va. Ele é completamente idêntico ao que a D.Va usa e ele é equipado com driver de neodímio e as almofadinhas são em couro sintético, que são super confortáveis mesmo depois que você está a horas jogando. O cabo e o plugue dele são reforçados e o conector dele é banhado a ouro para evitar interferência. O microfone é embutido no corpo dele e a antena é emborrachada para evitar qualquer problema, tanto de desgaste quanto de queda. O próximo é o Razer Apsos Elite D.Va. Esse mouse é minimalista, ambidestro e croma, com três zonas de iluminação que você pode personalizar com mais de 16 milhões de cores e deixar com a sua cara. Ele tem um sensor óptico de 7200 dpi, 30G de aceleração e é muito preciso, principalmente nos movimentos amplos que você precisa fazer durante o jogo. E para completar, esse mousepad Goliatos D.Va, que tem um tecido liso, com uma resposta muito alta, tanto para mouses ópticos quanto mouses a laser, independente da sensibilidade que você costuma usar. E ele tem um tamanho também super versátil para qualquer tipo de jogo. Ele também tem a costura lateral aqui, que evita bastante desgaste. E pode ficar tranquilo que esse mousepad também não fica dobrado, você pode dobrar ele milhões de vezes, que ele mantém ainda a superfície plana e lisa. Bom, esse é o kit Razer D.Va, que é a coisa mais linda e é uma imersão a mais no mundo de Overwatch. Ele está disponível no Kabum, os links vão estar aqui na descrição. Aproveite e se inscreve nesse canal e se você quiser algumas dicas de Overwatch, quem sabe eu não faço isso no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Com amor, D.Va. Um beijo e até a próxima. Obrigado.